Fala pessoal, mais um vídeo daquele satisfatório que você adora. Estou passando aqui para lembrar você de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho e vou deixar aqui embaixo um link com todas as nossas plataformas, porque lá você encontra todos os nossos vídeos. Então, vamos lá assistir esse vídeo? Vem! Fala pessoal, mais um vídeo daquele satisfatório de uma limpeza que vocês adoram. E estou passando aqui para lembrar vocês, se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam aí no canal. Isso dá um likezinho, compartilha. Isso nos ajuda muito aqui a crescer no YouTube, tá? Então, pacientezinho, secar bem entre os dedos, isso é um lema, tá? Principalmente você que tem os dedinhos muito juntinhos. Mas o ideal é estar fazendo assim, essa limpezinha entre os dedos, higienizando e cuidando. Pode também estar passando entre os dedos aqui, tendo uma higiene de maçã. É? Uhum. E a bactericida também entre os dedos ajuda também. E aí e aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Não tem como comparar. Não, dá um alívio, né? E essa unha, ela tava tão espessa que ela tava já ficando roxa aqui. Aí, né? Que tava batendo no sapato. Tem que ter muito cuidado. Bom, gente, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam aí no canal. Continue nos assistindo e até o próximo vídeo. Tchau.